Vou chamar agora o repórter Vinícius Mecenas, que está ao vivo lá na Avenida Tancredo Neves. Oi, Vinícius, como é que está a movimentação neste momento aí na Tancredo? Boa noite. Agora sim, Gilvan, muito boa noite pra você, pra todo mundo que está com a gente aqui no Jornal do Estado, na TV Atalaia. Falamos ao vivo exatamente do trecho inicial dessa obra aqui na Avenida Tancredo Neves, que fica bem próxima aqui ao viaduto, que fica em frente aqui ao centro administrativo, esse trecho de obra que vai se estender até ali, a rodoviária José Rolenberg Leite, como a gente conhece, a rodoviária nova. Nesse momento a gente percebe aqui que a pista ainda está em meia pista, o movimento ainda acaba sendo muito grande, no entanto, também muito fluido. Isso porque tem aqui em várias partes, em vários trechos, os agentes da própria SMTT, que estão aqui pra estar coordenando todo esse trânsito. A expectativa é que daqui a poucos instantes, às oito horas da noite, aqui inclusive é um dos ônibus, ou melhor, um dos caminhões que está chegando justamente pra que esses profissionais retornem a essas suas atividades por volta das oito horas da noite. Isso porque essa obra de revitalização, de recapeamento asfáltico, vai ser realizada em dois turnos, tanto das sete, como é começar a partir das sete horas, se estendendo até às dezessete, e começa logo mais a partir das oito horas da noite, e se estendendo também até às cinco horas da manhã. Nesse momento é um período de pausa e de troca desse plantão. A expectativa dessa obra é que ela se arraste ao longo dos próximos dez meses. Mas como a gente já acompanhou ao longo da nossa programação, pode ser que essa obra seja entregue antes. Inclusive, eu queria reforçar que desse lado aqui, vamos mostrar algo, Subica? Parte da alça desse viaduto, que fica aqui ao lado do centro administrativo, ela está bloqueada e vai ficar assim de forma temporária. Ou seja, enquanto isso, alguns condutores vão precisar pegar algumas ruas, algumas rotas alternativas vicinais para estar fugindo desse congestionamento. Que normalmente é ali pela questão da Osvaldo Aranha, pela Maranhão, ou simplesmente pela Marechal Rondon, que é aquela avenida que já há justamente acesso à Universidade Federal de Sergipe. A expectativa, mas Gilvan, é que esse transtorno, infelizmente, aconteça ao longo dos próximos meses, infelizmente. Mas tudo isso a gente sabe que vai fazer um bem danado no que diz respeito à nossa mobilidade urbana aqui de Aracaju. Eu volto com você. Está bem, Vinícius. Muito obrigado, viu?